Oi, oi, amores! Bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Olha que delícia esse pudim que eu acabei de fazer. E o segredo, gente, não está nos ingredientes. Os ingredientes são aqueles do pudim tradicional mesmo, mas está no modo de preparo. Vem comigo que eu vou te mostrar. Então, eu coloquei aqui no liquidificador a caixinha de leite condensado, os três ovos e duas vezes a medida da caixinha com o leite integral. Até aí está tudo normal, né? Agora, o preparo vai ser diferente, porque ao invés de utilizar o forno do fogão, que gasta gás e demora, depois de bater essa delícia e deixar repousando, nós vamos preparar a forma para fazer na boca do fogão. Isso aí, gente, é feito na boca do fogão. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma panela de meia pressão com borracha, é do site Parada da Panela, vou deixar para vocês aqui. Coloco três xícaras de água na parte de baixo e adiciono aí uma colher de sopa de vinagre para não pretear o alumínio. Isso aí é uma diquinha legal, viu? Aí depois eu vou preparar o caramelo na forma que acompanha. Que aí eu coloco uma xícara de açúcar e deixo derreter normalmente, cuidando para que ele não queime, né? Se queimar, fica amargo. Então, quando tiver uma cor bem dourada, espalhe o caramelo sobre a forma e deixe repousando, ou melhor, endurecendo. Aí, coloco essa parte em cima da parte com água e despejo o pudim. E agora, agora, gente, é que vem o segredão aí. A gente vai colocar a tampa com o encaixe perfeito, girar e esperar 20 minutos e o nosso pudim vai ficar prontinho, sem trabalho algum. É só esperar esfriar. A água continua aqui para vocês verem como não seca, ó. E eu retiro sempre esse pininho de cima aqui para virar o pudim e ele não se partir. Senão, fica tipo de uma altura, sabe? Eu acho mais seguro assim. Este reduto aqui acompanha o kit que veio da parada panela. Eu dou uma desgrudadinha aqui do lado, ó. E agora, vou virar. E agora é aquele momento, né? Que a gente fica na expectativa. Eu adoro fazer pudim porque eu amo ver o resultado. Saiu um pudim sem furinho delicioso, conforme estão vendo aqui. Espero que tenha gostado da dica de hoje. Beijos e até o próximo vídeo.